E vejam só, o futuro tem um preço e aos poucos estamos descobrindo quanto ele pode custar. Funções que antes eram gratuitas agora vêm com a promessa de algo a mais, mas só para quem está disposto a pagar. Vamos dar uma olhadinha no que isso significa para os avanços tecnológicos atuais. Para a alegria dos donos das grandes empresas, especialmente aquelas ligadas à tecnologia, tudo virou assinatura nos últimos anos. Antes estávamos acostumados a usar as funções de TVs, smartphones e computadores pagando uma só vez, mas agora tudo virou uma mensalidade. A Amazon, por exemplo, está prestes a lançar uma versão atualizada da Alexa com inteligência artificial e deve cobrar até 10 dólares por mês, o que marca a primeira vez que será necessário pagar diretamente pelas funções do assistente de voz. Será que vale? A Samsung também está considerando taxas de assinatura para recursos de inteligência artificial nos smartphones. Eles podem chegar até 1.900 dólares. A Apple até pode ter anunciado que o novo sistema operacional para iPhone será gratuito, Mas isso não significa que a empresa não deva cobrar por futuras atualizações de inteligência artificial. Desenvolver tecnologias é algo caro e arriscado. Então surge o modelo de assinatura como alternativa para estabilizar as finanças das empresas. Mas especialistas do setor alertam que a cobrança por funcionalidades que antes eram gratuitas pode parecer injusta. Mas, de certa forma, as pessoas acabam aceitando pagar assinaturas quando acreditam que estão recebendo algo e que esse algo tem algum valor. A Samsung prometeu não cobrar por recursos de inteligência artificial em smartphones até 2025. E a Amazon manterá uma versão gratuita da Alexa, mesmo quando começar a cobrar pela versão turbinada com inteligência artificial. No entanto, se mais atualizações de software se tornarem exclusivas para assinaturas, Isso representará um novo desafio para consumidores e também para as empresas. Agora é esperar para ver como vamos nos adaptar a esse novo cenário E se essas funções prometidas pela inteligência artificial fazem tanta diferença assim. E agora vamos para um momento fofura na edição de hoje. Adoro! Os pets são grandes companheiros dos seres humanos. E a gente sempre se pergunta, quanto tempo eles podem viver? Quanto tempo dura cada etapa da vida deles? Bom, a ciência tentou responder a tudo isso com uma abordagem humana. Vamos conhecer. A ideia de converter a idade dos animais de estimação para uma idade humana E assim, fazendo um paralelo entre o curto tempo deles por aqui com a nossa estimativa de vida É antiga e muito difundida. Especialmente no caso dos cães e dos gatos. O cálculo mais popular afirma que um ano de vida de um cachorro equivale a sete anos de um ser humano. No entanto, estudos mais recentes mostram que essa fórmula simplificada não reflete com precisão o processo de envelhecimento deles. De fato, a taxa de envelhecimento dos animais domésticos varia ao longo da vida, sendo muito mais acelerada no primeiro ano e desacelerando com o passar do tempo. Um estudo publicado na revista Cell Systems traz uma nova fórmula baseada na genética, que calcula a idade de um cachorro em termos humanos. Ela se chama relógio epigenético e usa algoritmos naturais refletindo melhor as mudanças que ocorrem nas células caninas ao longo do tempo. A equação em si você pode conferir no olhardigital.com.br. Na prática, significa o seguinte. O primeiro ano de vida de um cachorro equivale a mais ou menos 31 anos de vida de um ser humano. De um ano para dois anos de idade dos caninos, seriam 10 anos humanos a mais. Essa tabela ajuda a entender melhor. Os gatos, segundo estudos recentes, envelhecem em um ritmo diferente dos cães e dos humanos. No primeiro ano de vida felina, eles chegam aos 16 anos e meio de um ser humano. A partir de um ano e meio de idade do gato, a fórmula muda, mostrando o envelhecimento um pouco mais linear, como mostra a tabela. Esses estudos reforçam que o envelhecimento de cães e gatos segue padrões biológicos mais complexos do que se pensava anteriormente. As novas fórmulas são mais precisas e refletem os avanços na ciência genética e áreas semelhantes. Não só em relação aos animais, mas também em relação ao nosso próprio envelhecimento.